Bom, esses dias eu tava assistindo Dragon Ball Super até que me veio a seguinte dúvida Será que o Goku Full Power com instinto superior é capaz dele sozinho derrotar 100 Kuramas, galera? Você não é tão bom assim, é um fracassado Sim, mano, 1 Goku vs 100 Raposas de 9 Caldas Eu fiquei pensando e falei que não sei Então eu pensei, que tal fazer isso dentro do mundo do Minecraft? Então hoje eu vou fazer aqui 1 Goku vs 100 Raposas de 9 Caldas, galera Então vocês comentem aí quem vocês acham que ganharia essa luta 1 Goku ou 100 Raposas de 9 Caldas Pra isso eu tô com alguns mods aqui, algumas modificações E eu peguei alguns itens básicos pra eu conseguir farmar, beleza? Que é o Goku modo base, galera, como você pode tá vendo, o Goku modo base E esses modinhos aqui, galera E bom, eu vou ter que derrotar alguns Gokus Eu, na real, tenho 8 minutos pra derrotar alguns Goku, galera Porque derrotando esses Goku Eu vou conseguir pegar as coisas pra fazer o estilo superior, galera Porque, mano, eu tenho 8 minutos pra me preparar Só que esse Goku aqui, galera, ele tá de Blue, mano É um Goku muito poderoso Então, tipo, sozinho eu não vou conseguir lutar contra ele, tá ligado? Ele é muito forte, tipo, coisa de 2 tapas ele me mata, velho Então, cara, na real, eu vou até equipar o Osaru Porque eu acho que o Osaru é um pouco mais forte aqui de início E vamos tentar farmar com o Osaru, galera Cara, será que eu vou conseguir fazer o instinto superior, velho? Em 8 minutos, mano? Porque, mano, o instinto superior é muito difícil de fazer, cara Tipo, é muito complicadinho mesmo de fazer, cara Mas eu acho, eu acho que é bem capaz, velho Por isso que eu já peguei essas paras de diamante, mano Porque bater na mão ia dar 8 minutos só pra eu derrotar um Goku Super Saiyan Blue, velho Nossa, mas pelo fato de ser o Super Saiyan Blue Ele vai estar com um drop bom, tá ligado, velho? Eu acho que ele já vai dropar um Mega aqui Ou o Ki grande já Não sei, mas espero que ele drop um Ki legal, mano Eu tô amassando esse Goku aqui, velho Eu tô batendo muito nesse Goku Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos, Goku, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, Goku, pelo amor de Deus Boa! Ele já dropou um Mega aqui, mano Nice, velho 37 Mega aqui esse Goku dropou Calma, eu vou ter que tirar aqui o Osaru, tá ligado? Porque o Osaru, galera, ele é grande, mano Eu não consigo passar ali Beleza, vamos pegar aqui agora o meu Mega aqui E eu vou mostrar pra vocês, galera Como faz pra eu estar fazendo esteito superior, mano Ele é bem complicado esteito superior Mas, mano, olha isso, mano Precisa de, mano, 4 estitos superiores para esse Sádio, mano Beleza, fiz isso daqui Já fiz o Super Saiyan 1 Vamos ver se eu consigo fazer o Super Saiyan 2 Eu acho que vai faltar Bom, fiz o Super Saiyan 2, galera Nice, mano Antes eu quero mostrar o Osaru pra vocês, mano Olha o Osaru, mano Olha que engraçado o Osaru, mano Olha o rabinho do Osaru balançando, mano Caraca, velho Que massa, velho Beleza, mano Eu vou usar agora o Super Saiyan 2, né, galera Bom, já que eu tenho o Super Saiyan 2 Vou usar o Super Saiyan 2 Ele já é um pouco mais forte Eu acho que eu consigo farmar com o Goku Sem precisar subir ali Mas, mano, vamos ver agora se eu dou dano no Goku É, eu dou um dano razoável no Goku Ainda não é um dano tão forte Ele dá muito dano em mim, galera O Goku dá muito dano em mim, mano Tipo, eu dou um dano razoável no Goku Eu acho que eu vou Eu vou precisar pro Farms Automático, mano O Goku tá me seguindo? Tá, tá seguindo Vem, Goku, vem, Goku Boa, veio os três Goku me seguiram, mano E aqui é o Farms Automático, galera Agora aqui eu só fico batendo neles Eu acho que se eu derrotar esses três Goku Super Saiyan Blue Eu consigo fazer já um mob bem mais da hora, mano Então vamos derrotar esses três Goku Super Saiyan Blue, mano Beleza, eu peguei aqui Vamos pegar só esse Ki Não, 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 não Senão o Goku vai me amassar Beleza Já peguei 42 Ki, mano Como eu falei, mano, é Goku boss, né, mano Então ele dá bastante Ki até, velho Vamos derrotar aqui esse Goku Caraca, mano Será que eu já vou conseguir rushar no Super Saiyan Blue, mano? Eu acho que não, velho Eu acho que vai ser bem difícil rushar no Blue já Nossa, de cara Mas, meu Deus Ele dá muito dano, velho Nossa, esse Goku dá muito dano, mano Meu Deus do céu O Goku é muito poderoso, velho Beleza Aqui já consegui Aqui eu vou ter que tirar esse Super Saiyan 2 Que agora eu vou fazer o Super Saiyan 3 Mas pra isso eu preciso pegar e fazer dois desse, galera Agora eu faço dois Super Saiyan 1 Como você pode estar vendo Dois Super Saiyan 1 Agora eu faço esse Super Saiyan 2 E agora eu rusho no Super Saiyan 3, galera Caraca, mano Rushei no Super Saiyan 3 Pra fazer o Super Saiyan 4 eu preciso de um Osaru Hum, perfeito, galera Eu fiz o Osaru aqui E boa Tenho o Super Saiyan 4, mano Agora Mano É sério? É sério? Eu rushei no Blue, galera Nossa, eu rushei no Blue, velho Pra fazer o Shido Superior Eu preciso fazer agora o nosso monte, né, mano Pra fazer o Blue Porque eu tenho que fazer mais outro Blue, galera Porque aqui é o Blue ou o Rosé, né, mano Calma Eu consigo escolher entre ser o Blue ou o Rosé, galera Olha aqui Blue, Rosé Eu vou usar o Rosé Porque o Rosé é mais forte, galera Então, bom Vamos usar aqui o Rosé, velho Eu não sei porque o Rosé é mais forte Eu acho que os dois tem que ser O mesmo nível de força Mas olha o dano que eu dou no Goku E o Goku não me dá dano, eu acho, velho Nossa, mano O Goku não tá me... É, ele dá pouco dano, mano Nossa, mas olha o dano que eu dou no Goku, mano Nossa, galera É, é o Farms Automático, galera Meu Deus do céu, mano Cara Eu tenho mais 4 minutos pra fazer aqui os Goku, velho Se eu não conseguir fazer o Shido Superior Eu vou com o Rosé, mano Mas, olha O Shido Superior é embaçado, né, galera Vou, vai ser massa se eu conseguir fazer Mas é muito difícil, mano Aqui tem o espaço de Goku, velho Então, acho que eu consigo sim, mano Se eu derrotar bastante Gokus Eu acho que eu consigo sim pegar, mano Mas pra isso eu vou precisar, tipo, de um... Mano, eu vou precisar de muitos e muitos packs, galera Muitos e muitos packs ali de... De aqui, mano Caraca, velho Nossa, vai ser... Vai ser da hora, mano Acho que vai ser massa, velho Calma Nossa, o Goku... Os Goku tá quase me derrotando, galera Vamos derrotar só esses dois aqui, Goku Vamos lá Pronto, eu derrotei os dois Goku E vamos ver o que eu consigo tá fazendo, galera Beleza? Pra isso eu vou precisar fazer... Ó, beleza Já fiz aqui dois Super Saiyajin Agora eu fiz o Super Saiyajin 2 Aí pra isso eu vou precisar só de mais dois aqui, galera Pronto, só de mais dois Beleza? Dois Super Saiyajin 2 Mano, pra isso eu vou ter que pegar outro Osaru, galera Então eu vou ter que tirar... Calma Junta lá Eu vou ter que tirar esse meu cabelo E ganhar o Osaru aqui Beleza? Ganhei o Osaru aqui, galera Nice Vamos fazer então aqui mais um Super Saiyajin 1, galera Pronto Faço outro Super Saiyajin 2 Agora pra isso eu já vou fazer o Super Saiyajin 3 Vou fazer o Super Saiyajin 4 Preciso desse daqui Pronto, galera Agora eu vou precisar desse Saiyajin Boa E o Blue Beleza, tô com o Blue Vamos ver Nice Tô com o Instinto Superior, galera Tô com o Instinto Superior incompleto Presságio Eu preciso de mais quatro desse, velho Ah, velho Não é tão difícil, galera Não é tão difícil quanto eu imaginava, tá ligado? Eu acho que eu consigo fazer sim o Instinto Superior Mano, ó o dano que eu dou agora no Goku, velho Ó, ó, ó o dano E ele não tá me dando dano, mano O Instinto Superior é muito OP, mano Cara, será que só esse Instinto Superior é capaz de derrotar a Kurama, mano? Cara, será, mano? Eu acho que não, mano Tipo, uma Kurama eu derroto Fácil Mas agora sem Kuramas, mano Vai ser bem complicado derrotar sem Kuramas, mano Mas eu não vou desistir, não, galera Eu acho que... Cara, é bem tranquilinho de eu conseguir fazer, mano Bem, bem tranquilinho mesmo, velho Beleza, vamos derrotar aqui Mais esse Boa, agora vamos derrotar só o que tá ali na... Não, não precisa ir lá na frente, né, velho Aqui tem um Spawn de Goku, né, mano? Então eu consigo só derrotar esses Goku que tão aqui, velho Beleza Aí, galera Mais um Goku foi de vala, mano Eu acho que agora eu consigo fazer outro Instinto Superior, mano Caraca, mano Será que eu consigo fazer outro Instinto Superior, galera? Não sei Vamos ver, vamos ver Pra isso... Mano, eu vou precisar aqui Super Saiyajin 1 Beleza Agora vamos lá Super Saiyajin 2 Precisa aqui de... Tá, esse daqui eu sei que eu já tenho dois Super Saiyajins Então, beleza Eu vou tirar o cabelo do Goku Porque eu tenho que pegar o Ozaru, né, mano? Então eu recebo o Ozaru Recebi aqui o Ozaru, beleza? Recebi o Ozaru Agora eu faço um Saiyajin desse E outro Saiyajin desse E outro Saiyajin desse E outro Saiyajin desse Perfeito Faço dois Super Saiyajins, galera Boa Agora eu faço o Super Saiyajin 3 Nice Faço aqui um Super Saiyajin 4 Que eu preciso desse Pronto Fiz mais um Super Saiyajin 4 Agora eu ruxo nesse Vamos ruxar nesse Beleza Tá tudo perfeito, galera Vamos ver se tem aqui Mano, eu vou ter pra fazer Mano, eu vou ter pra fazer mais, galera Então, mano 1, 2, 3, 4 Mano, perfeito demais, galera Nossa, galera Esqueci de pegar um cabelo Pra receber aqui o O Ozaru, mano Beleza Recebi o Ozaru, galera Aí, galera Vamos Transforma isso daqui em rosê Beleza Eu transformei em rosê, galera Mais um Caraca Será que eu consigo fazer mais? Mano, eu acho que eu consigo fazer Só mais um, galera Meu Deus do céu, mano Olha o total Já tô com dois, velho Nossa, que massa, velho Galera, faltou Faltou, galera Nossa, mano Eu acho que mais um Farms, galera Vai ser o último Farms Eu acho que esse último Farms Vai ser o suficiente, velho Então, bom Vamos pro último Farms, galera Ija, ija A gente já vai lutar contra Mano, as 100 Kuramas, velho Caraca Pivete, velho Vai ser muito da hora isso Mano, o bom, mano Que vai ser uma força total, velho Pô, vai ser a Raposa de Nove Caldas E o Goku Extinto Superior, velho Que luta épica, mano Que luta épica, velho Nossa, velho Isso aí é duelo de gigantes, mano Duelo de titãs, na real, mano São dois titãs, mano Porque, bom O Goku é um titãzaço, velho O Goku é muito poderoso E a Kurama também é muito poderosa, velho Isso é um mega duelo de titãs, velho Caraca, mano Já pensou esse confronto nos animes, mano Mano, um Goku versus 100 Raposas de Nove Caldas, velho Cara, eu chuto que o Goku ainda ganha, mano Com Kamehameha ou Majin Kidama, tá ligado? Eu chuto que o Goku ganha, mano Nossa, mas vai ser muito épico isso, velho Caraca, galera, mano Agora eu acho que dá Deixa eu ver Nossa, que GG, velho Bom, galera Agora vai ser a hora de encontrar a Kurama, mano Porque as 100 Kuramas estão aqui, velho Bom, galera Vamos entrar lá Eu vou entrar por cima, velho E vamos fazer um combinado Eu só posso bater na mão Porque com a espada vai ser muita pelona Você não vê o Goku lutando com a espada Você vê o Goku lutando apenas na mão, velho Cara, será que eu consigo entrar por cima, mano? Vai ser muito massa, mano Mas eu já tô sentindo o meu PC até lagando, velho Nossa, eu tô sentindo o meu PC lagando Meu Deus, mano 100 Kuramas aqui dentro, velho Bom, vamos lá Começa a tocar Nossa, olha isso Olha o lag Posso preceitir o perigo e o caos E o lag agora pode me derrotar Mano, acho que eu vou perder mais por conta do lag, mano Nossa, olha isso É muito lag, mano Nossa, é muito lag, mano Mas velho Eu já tô vendo que eu tô derrotando umas Kuramas aqui, velho Nossa, eu tô derrotando muitas Kuramas, velho Beleza Nossa, eu tô derrotando muitas Kuramas, velho Nossa, eu não tô vendo Bom, mas eu já tô É, eu tô vendo que eu tô derrotando algumas Kuramas Nossa, eu tô pegando aqui Mano, eu tô pegando um modo aqui da Kurama, velho Eu não sei que modo é esse Mas eu tô pegando alguns modos Mano, olha o tanto de Ki Nossa, olha o tanto de Ki Meu Deus, eu tô pegando muito aqui Nossa, não, não é aqui não, é chakra Agora é chakra, meu Deus Cara, será que eu tô conseguindo fazer uma limpa aqui, véi? Nossa, mano, nossa, véi Tá dando muito lag, mano Bom, sabemos que o Goku lutando contra 5 Kuramas Dá um pouco de lag, galera Isso é o que a gente percebeu, mano A gente descobriu que o Goku vs 5 Kuramas ia dar um lag, mano Acho que o servidor não, né Mas o mundo ninja ou o mundo do Saiyajin Entrar em conflito, velho Caraca, mano Oh, bom que esse modo aqui meu tem regen, né Então eu consigo dar uma regenerada marota, véi Cara, mas até agora tá bem tranquilo Sendo bem sincera, os Kuramas não tão nem perto de me matar, tá ligado? Nossa, tá bem tranquilinho, mano Tá bem, 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 bem tranquilo, mano Tô saindo levando uma Kurama, mano Uma Kurama por vez, véi Olha, olha, olha o tanto de Kurama que eu tô levando, mano E bom, e essa daqui é a Kurama bosta, galera É um Kurama um pouco mais forte que a normal eu coloquei, tá, véi? Nossa, mas olha isso, véi O instinto superior, mano, tá levando facilmente, galera Tá levando facilmente, mano Ó, ó, ó a rapa que o instinto superior tá fazendo aqui, véi Cara, se eu pegar a espada Deixa eu só pegar a espada só pra ver, galera O que que acontece se eu pegar a espada, mano? Elas tão levando Hit e Kill na espada Olha isso Olha isso Nossa, na espada as Kurama tão indo de Hit e Kill, véi Mano, deixa eu ver meu inventário Mano, as Kurama tão indo de Hit e Kill na espada, véi Não, é bom eu não levar na espada, mano Nossa, eu fui batendo uma Kurama por uma, véi Mano, no Hit e Kill, véi O nosso instinto superior é muito apelão, véi É muito, 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 muito apelão, véi Nossa, mano, mas olha isso, mano Cara, eu acho que se não fosse o Lego O Goku conseguiria facilmente levar as 100 Kuramas, véi Olha isso, mano Facilmente o Goku levaria as 100 Kuramas, véi Calma, agora elas tão começando a ficar próximas de me derrotar, véi Beleza, vamos subir um pouco pra regenerar Vai Nossa, pivete Será que eu não vou conseguir? Pronto Aí, tô aqui em cima Mano Nossa, galera É muito, mano, é muita Kurama, véi É muita Kurama, véi Tá, eu não sei Tem uma Kurama me dando Tá na impressão minha, véi Bom, não faço ideia, véi Nossa, eu tô tomando Não, eu tô tomando dano de fome Então o dano que eu tava tomando não era nem da Kurama em si, mano Era dano de fome, véi Cara, eu acho que eu vou fazer uma boa limpa com a espada E quando tiver faltando só alguma, tá ligado? Aí sim eu vou levando na mão, mano Caraca, mas vamos lá, véi Eu tô com a vida na metade, mano Caraca, galera Eu levei metade das Kuramas na espadada Bom, eu acho que o Goku conseguiria sim lutar contra as 5 Kuramas Ia levar um tempo que nem tá levando agora? Ia, mas eu acho que ele conseguiria Porque, mano, elas não chegou nem perto Olha isso, eu tô indo na mão, galera Tô indo, tipo, na mão, mano O Goku vai limpando metade das Kuramas na mão, véi O Goku, ele provou que ele consegue ser mais forte, mano É o ditado, né, galera? O Goku no mundo de Naruto, ele é deus, tá ligado? O Goku no mundo ninja é deus, mano Se o Naruto não tá conseguindo lutar contra Momoshiki, Ishiki Mano, é só chamar o Goku, cara O Goku é amigão, ele gosta de luta Ele vai derrotar esses caras rapidinho, velho É, eu acho que as Kuramas não aguentam, galera É porque, mano, é 100 Kuramas, velho É 100 Kuramas, mano Eu acho que eu ficaria aqui uma hora, mano Mas, velho, é impossível Tipo, é impossível, mano É impossível Não tem como as Kuramas ganharam o Goku, velho É muita Kurama Elas tão atacando junto E elas não derrotam, galera Mano, não derrotam Tá literalmente acabando as Kuramas, velho Tá acabando as Kuramas, mano Eu, tipo, tô batendo nessas Kuramas aqui Faz uns 20 minutos, mano Cara, tá... Mano, eu vou acabar com todas as Kuramas, galera Eu vou acabar com todas as Kuramas, velho Com todas, 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 todas as Kuramas, velho Caraca, mano As Kuramas não tão aguentando, velho Nossa, as Kuramas não tão aguentando nada, velho Eu tomei mais dano pra fome do que pras Kuramas Olha ali, só tá faltando um pouquinho, mano Era 100 Kuramas e agora tá faltando umas 20, velho Meu Deus, acho que tá faltando um pouco mais de 20, velho E elas... E elas não chegam nem perto de me matar, velho Nossa, elas não chegam nem perto de me matar o Goku, mano Pô, o Goku é muito apelão, galera É, comprovou que o Goku é o cara mais apelão do universo, mano Nossa, olha isso, velho Meu Jesus amado As Kuramas não solam, não entram, mano O Goku sola, é o ditado O Goku sola, galera Mano, galera, acho que tá faltando umas 10 Kuramas agora Tá faltando umas 10 Kuramas, galera Meu Jesus amado Mano, olha isso Mano, o Goku tá levando no pão, velho É o poder do pão, mano O poder do pão tá levando as Kuramas, velho Meu Deus, Jesus amado O poder do pão, mano O poder... Mano, o poder do pão tá levando as Kuramas, velho Tipo, eu não tô nem chegando perto de perder ainda, velho Nossa, o poder do pão, mano Beleza? Galera, mano Foi as 100 Kuramas O Goku sozinho derrotou 100 raposas de 9 caudas Sozinho É, galera Só comprovou que o Goku conseguiria derrotar 100 Kuramas sozinhos Bom, galera Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Que isso me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal E ativa o sininho Eu faço vários conteúdos aqui no Minecraft referente a anime Então, se você gosta de anime E se inscreve aqui no canal Que vocês não vão se arrepender Tamo junto, galera Comenta aí o próximo desafio pra eu fazer Mas é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.